Quando eu era criança, sempre fui muito quietinha na minha, nunca fui de aprontar. E eu tinha uma melhor amiga, que ela era bem mais agitada do que eu, ela era bem mais sapeca. E a gente sempre foi a melhor amiga pra tudo, juntas, conversava, brincava, fazia várias coisas. Com o tempo, eu não entendia muito bem as intenções das brincadeiras dela, mas a minha mãe foi me alertando de pouco a pouco. Uma das brincadeiras, ela queria, tipo, bater na casa da vizinha, na janela da vizinha, e, tipo, sair correndo, entendeu? E a gente tinha uma vizinha que ela era muito brava, então eu sabia que essa ideia não era legal. E ela foi, se juntou com as outras meninas ali, e desceu, foi brincar disso. E aí, foi bem na hora, minha mãe falou assim, vai chamar as meninas pra comer. E eu fui atrás, e o que que acontece? Ela bateu na janela da vizinha, a vizinha, e saiu correndo, a vizinha abriu a janela, e foi bem na hora que eu cheguei. Então, ficou parecendo que fui eu. E aí, a vizinha começou a dar muita bronca em mim, sabe? Falando que não era pra fazer isso, tipo, que mola com a sapeca, que não sei o quê. Eu fiquei muito abalada, fiquei triste por isso. E aí, ela veio dizendo que tinha sido eu, que tinha sido eu. Só que a minha mãe falou assim, mas como é que tinha sido ela, se ela tava agorinha aqui comigo, e eu que chamei, não deu tempo dela descer e bater, e você vir abrir, entendeu? Então, minha mãe começou a entender que não tava certa esse tipo de brincadeira, né? Essa, queimar meu filme. Minha mãe falou, tá querendo queimar seu filme desse jeito, não pode acontecer. E minha mãe sempre me dando essas alertas, sempre conversando comigo e me defendendo. Aí, nós entramos pra escola, e lá na escola, a gente fez várias amigas legais. E ela começou a me maltratar na frente das meninas. E eu comecei a ficar abalada, porque até então eu não esperava, entendeu? Então, ela, tipo, me dava umas patadas, e eu rasgava, assim, eu engolia seco. Porque como que eu ia, assim, o que que tava acontecendo, né? E eu fiquei muito magoada com toda essa situação, e fui guardando dentro do meu coraçãozinho. Até que um dia foi o aniversário dela, e quando eu cheguei lá, ela veio conversar comigo. Só que ela só veio conversar comigo porque eu tava na frente da mãe dela. Eu já sabia que ela, sabe, ela tava fazendo aquilo pela mãe dela. E eu, com muita raiva, decidi ser diferente. Decidi que ela não ia mais ficar me maltratando, ou então ela me tratava bem. Porque senão eu ia maltratar ela também. E como ela já tava me maltratando muito na escola, eu comecei a querer ser um pouco mais rígida com ela. E aí, foi quando ela veio falar comigo, e eu comecei a dar as mesmas patadas que ela dava em mim. E aí, ela até tentou conversar comigo, sabe? Tipo, a gente voltar a ser amiga, mas não era mais a mesma coisa, entende? Eu sentia, não sei se era uma competição, ou o que que é que tava acontecendo. Até que, ela começou a gostar do mesmo garoto que eu. Aí, quando ela começou a gostar do mesmo garoto que eu, a rivalidade tava pronta, né? E dentro disso, vieram muitas implicâncias, muitas ofensas, muita piadinha, muito deboche. E isso, como nós duas éramos duas crianças, influencia totalmente nos estudos, influencia totalmente no nosso desenvolvimento na escola. E como eu sempre fui muito amiga da minha mãe, eu fui conversar com ela. E aí, foi o que minha mãe me falou, que é uma coisa muito legal que eu falo pra vocês agora. Ela disse, minha filha, largou assim. E como assim, mãe, largou assim? É, ela tá gostando do garoto? E você também tá gostando do garoto? Você sente que o garoto não tem um lado? Ele gosta de vocês duas? Pra ele, tá lindo. O ego dele tá lá em cima. São duas gatinhas competindo o amor dele. Vai, gosto, deixa pra ela. Entendeu? Deixa ela fazer o que ela quiser. Deixa ela, sabe? Fica tranquila. Você é nova. Vai aparecer muitas pessoas na sua vida. Pior coisa que tem é você competir alguma coisa com alguém, se não é algo por você mesmo. Como, por exemplo, um campeonato, né? Uma competição profissional. Aí, vale a pena você brigar com o outro pra você ter. Agora, um relacionamento, um menino, uma tensão, uma amizade, não vale a pena. Entendeu? E hoje eu deixo esse recado. Que, graças a Deus, eu tenho minha mãe pra estar sempre dialogando comigo. E que quando você sentir que tem uma outra pessoa tentando competir com você, o seu lugar, o seu espaço, e principalmente se for homem, pra você não se dar a não permitir, sabe? Com que ela também faça essa competição, com que ela sinta que tá competindo com você. Deixa ela se dar como vencedora, facilita pra ela o caminho, principalmente se for algo que você não quer tanto, assim, na vida, né? Então, eu carrego isso e deixo pra maioria das meninas, porque eu sei que em escola tem muita competição de namorado, de atenção, de meninos. Ai, sério, eu entrego ponto porque minha mãe, como sempre diz, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Oi, my cats, tudo bem? Eu achei essa história bem legal, mas exatamente por conta dessa competição, eu acredito que acontece muito em todas as fases da vida, não é só na escola, também tem na faculdade, no trabalho, em casa, com mãe, filho, madrasta e padrasto, tem muitas coisas. E eu acho muito bacana esse conceito de que, às vezes, quando a pessoa coloca você numa zona de competição no qual você não quer, tá? Porque você não merece, sai de cena, entende? Ou fala, ai, não vou fazer isso, não quero, toma, entendeu? Porque, às vezes, você entra ali, ó, aí vocês vão no embate, no embate, você perde tanto tempo da sua vida que você poderia estar focando em fazer outras coisas pra poder ter uma pessoa que, às vezes, nem vai te valorizar no final. Então, achei muito legal o texto dessa história. E também, pra chamar vocês pra me mandar histórias sobre competições, né? Se você teve que competir com alguém, em algum espaço, em alguma carreira, com alguma pessoa, me manda sua história no direct do canal ou no Messenger do Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, até o próximo vídeo.